Quem acha que a Black Friday acabou, errou. Por quê? Porque agora os bancos, seria assim, Black Bank, seria ou não? Não. Mas os bancos agora resolveram fazer uma pós-Black Friday. Veja aqui no texto da Camila Negrão. Essa cena não acontece só nas séries e filmes. O consumo sem controle, entre outros fatores, faz com que mais de 63 milhões de brasileiros estejam inadimplentes, ou seja, sem conseguir cumprir com as obrigações financeiras. Para essas pessoas, a renegociação das dívidas pode ser a única saída. Pensando nisso, o Banco Central, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, promove a Semana de Negociação e Orientação Financeira, Black Friday das Dívidas, para os íntimos. Sete bancos oferecem descontos que podem chegar a 90%. Mas calma lá, o que devemos saber antes de renegociar? Papel e caneta na mão, ou o bloco de notas do celular. Vamos começar listando todas as dívidas. O ideal é começar com as que cobram mais juros. Para evitar que elas virem uma bola de neve, é melhor quitar essas primeiro. Nessa lista, você precisa colocar o valor original, os pagamentos mensais, a taxa de juros cobrada e o total devido. As dívidas mais caras, normalmente, são as do cartão de crédito e do cheque especial. Segundo o Banco Central, as taxas de juros do cartão de crédito, por exemplo, chegaram a 317% ao ano. Esse número equivale a 26% ao mês. Já as do cheque especial ultrapassaram os 305% ao ano, o que significa 25% ao mês. Eu não acredito no que eu ouvi. As mais baratas costumam ser aquelas feitas com parentes e amigos. A não ser que você tenha pego dinheiro emprestado com o Drew. Cadê o meu dinheiro? Ah, cara, me desculpe. Eu acabei esquecendo completamente. Beleza. Então eu posso pagar amanhã? Pode, mas vai rolar um acréscimo. Acréscimo? 15%. 15%? Isso é um absurdo. Por aí é 17%. Agora que as prioridades já estão definidas, é importante ter em mente quanto você pode pagar a cada mês. Se não souber a quantia ideal, faça aquela famosa planilha de quanto ganha e gasta e verifique o que pode ser destinado ao pagamento das dívidas. Lembre-se, não assuma um compromisso que você não possa honrar. Na hora de negociar, você pode fazer algumas perguntas para o representante do banco. Qual será o desconto sobre a dívida? Se eu pagar à vista, o desconto será maior? Ao fazer novas parcelas, qual será a taxa de juros cobrada? Lembre também de analisar bem o contrato antes de fechar a negociação. Verifique se as cláusulas estão de acordo com o combinado e se houver alguma divergência, fale com o funcionário do banco. Depois que pagar a primeira parcela da renegociação, o banco terá até cinco dias úteis para retirar o nome da lista dos devedores com nome sujo. Mas não tenha pressa, afinal, o nome sujo pode te ajudar a não cair na tentação do endividamento. Para não ter que passar por tudo isso de novo, lembre que as dívidas são como bolas de neve. Começam pequenas, lembra daquela frase? Ah, mas é só um cafezinho. Mas se não forem paradas no tempo certo, podem ficar enormes. Oi, estava falando de você agora. Só coisa boa, só coisa boa. Não! O senhor é tão simpático, podia colaborar com a gente, né?